Enrola, enrola, isso, isso, enrola, vai ficar passando enrola, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cuida, segura aí pra reportagem do Globo Rural, fazer uma matéria, vai filho Grande Matheus, eu acho que está bom, vamos Matheus, eu acho que é bom soltar, o problema é que ele tem medo de tirar do anzol só Imagina se ele pega um pirarucuco, ele sabe o que? A mão ali, eu fico ele na linha, a hora que puxa, eu sinto ele chupar Vem, Paulo? Eu sinto ele chupar, meu filho Ainda bem que ele não tem dente nessa pauta